e depois de seis anos retornando aqui aqui essa área aqui foi onde o meu avô Antônio Vieira desmatou com seu Pedro Rufino na década de 70 aqui onde eles colocavam as roças e aqui nós estamos na margem do do Rio Grajaú ali nos fundos ficam os pilões é onde nós temos o nosso possível sítio arqueológico para quem está da entrada aqui onde está nossos amigos quando eu vim a última vez que eu vim aqui esse rapazinho era pequenininho aqui e aí irmão e aí como é que tá é o Erickson o Erickson e o menino chama de Leco é o Leco Leco é nosso parceiro no trabalho de arqueologia e aí o que que nós tem de novidade ainda para nós vai ter umas pedras de um zinco lá em Jardim ainda tem? tem para pegar aí tudo dos nossos achados da nossa coleção tem uma que é concha que é datado mais antigo do que a idade da pedra foi ele que encontrou tu lembra onde foi que encontrou ela? não nasceu no lugar mais mas foi aqui dentro da propriedade andando todas elas foram encontradas aqui tu lembra do Jarro? lembro também lá no Porrocado na Ratinha é o Jarro e aí ele desde criancinha sempre esteve junto com nós e vamos continuar né irmão? o dia que a gente tiver nosso espaço vamos homenagear seu pai que foi nosso colaborador mas tudo bem né? bom te ver viu cara, tu tá uma mão já, tem com a tua namorada é, mas tá de oito mão ali pois é pessoal aí mais uma vez né, tá aqui presente aqui disse é um sobrinzão nosso aqui eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a vista que ali é onde ficava a sede da fazenda do do seu Pedro Rufino nós estamos hospedados lá você vê que tá chovendo naquela região aí nessa vista logo ali passa o rio Grajaú e aí aqui a galera vou mostrar aqui pra vocês aqui só a gente boa aqui tá aqui a patroa aqui ó Adiel, Cristóvão Padua Joaquim o maior pescador da região pelo menos eu filme ele fez grande peixe a praia é fera é